Santo António leva o gado Santo António leva o gado Santo António leva a mim Santo António me levar Santo António me levar Ninguém tenha dó de mim Bala, 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 bala Santo António leva o monte Santo António me levar Santo António leva a mim Santo António me levar, Santo António me levar Ninguém tenha dó de mim Bala, 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 bala Bala, 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 bala Santo António me levar, Santo António me levar Ninguém tenha dó de mim Bala, 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 bala Bala, 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 bala Santo António me levar, Santo António me levar Ninguém tenha dó de mim Bala, 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 bala Bala, 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 bala Santo António me levar, Santo António me levar Bala, 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 bala Bala, 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 bala Santo António leva a gato Santo António leva a mim Santo António me levar ninguém tenha dó de mim Bala, 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 bala Bala, 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 bala Santo António leva ao monte, Santo António me levar Santo António leva a mim Santo António me levar, Santo António me levar Ninguém tem a dó de mim Bala, 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 bala Bala, 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 bala Muito obrigado, Júlio Rezende.